A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos nos encontrar com Ana Clara Caetano Costa e Vitória Fernandes Falcão, o duo Ana Vitória, lançando o terceiro álbum autoral intitulado Cor, um trabalho mais maduro, contando com a participação de Rita Lee e Lenine. Um papo sobre a trajetória musical, história das canções, encontros e desencontros. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena e hoje eu tenho o prazer de receber Ana Clara Caetano Costa, Vitória Fernandes Falcão, que eu gosto de falar o nome completo, é o duo Ana Vitória. Bem-vindas aqui à Rádio Brasil Atual, aqui no YouTube da TVT. E a gente vai conversar sobre esse trabalho, o mais recente trabalho, o terceiro álbum autoral do Duque. Que é bem legal, né? Inaugurando a fase adulta, diz o título aqui. Eu falei, mas elas já estão com 20 e tralala, não sabia quanto, 26. Elas já estão adultas há um tempo, mas parece que não é essa a ideia. A ideia é dizer que o trabalho musical está mais maduro, é o terceiro álbum, a coisa, muita água já, né? Rolou e agora a experiência fala mais alta e aí vocês fazem um trabalho mais maduro. Já tem muitas histórias para contar, amores e etc. e outras coisas que aconteceram na vida de vocês. E tudo isso agora vira música, né? Porque tem um amigo meu que diz que é complicado namorar a compositora, porque depois que você briga com ela, ela põe tudo nas músicas, né? Ah, pataí. É verdade ou mentira? Daqui a pouco vocês contam isso. Mas antes da gente falar de vocês, do trabalho de vocês duas, eu queria que vocês comentassem uma coisa comigo. Como é que vocês reagiram? Vocês estão lançando agora, praticamente esse ano, na virada do ano, agora em 2021. Como é que vocês encararam essa desgraça que paira para nós aqui, essa pandemia, do ponto de vista pessoal, né? E também, é óbvio, eu queria saber, profissionalmente, vocês têm shows a beça para fazer? Tem um calendário, tinham, né? Pelo menos no ano passado, um calendário incrível de shows e tudo mais. Aí, de repente, tem que parar tudo. Depois tem que cuidar da saúde. Como é que vocês lidaram? Dá para contar aí essa história? Por favor. Quem quiser começar, levanta a mão. Cara, como para todo mundo, foi super complicado para a gente também. Esse lance dos shows, eu acho que a gente já não tinha mais tantos, tantos shows marcados. Porque, por acaso, 2020... Era o ano que a gente já tinha se programado para parar e fazer esse disco e ter esse tempo de dedicação. Tínhamos uma turnê em junho, que é a turnê dos namorados, que é uma coisa que a gente faz todos os anos. E que, enfim, já cancelamos. A gente colocou ela para esse ano e já cancelamos de novo para o ano que vem, porque a gente não sabe, né? A gente quer muito voltar para os palcos quando a gente tiver a segurança total. Mas, em contrapartida, foi também muito bom, porque a gente nunca tinha tido tanto tempo para fazer um trabalho. E, assim, o Cor teve esse privilégio que eu não sei se vai existir outro momento em que a gente vai estar tão... Enfim... Inteira, né? É, tudo era para isso, né? E foi uma salvação também, assim... Sim. Ajudou muito a gente poder viver esse trabalho, já que a gente não tinha... Não existia outra perspectiva. Foi muito maneiro isso também, diga lá. Quer dizer, mas vocês estavam com previsão de parar, mas nem tanto, né? É, exatamente. Quando tudo... Quando a gente começou a entender que o tempo dentro de casa... Para quem está ouvindo na rádio, quem está falando agora? Porque eu estou na rádio também. Quem está falando agora? Ah, quem está falando agora é a Ana. Vocês vão perceber que a voz... Não, isso na rádio. No YouTube, já todo mundo já sabe, né? Eu estou falando na rádio. Quem está falando... Porque a nossa voz é muito diferente uma da outra. É, logo a pessoa percebe. É, logo a pessoa vai entender. Mas, enfim, quando a gente percebeu que o tempo dentro de casa seria muito maior do que o tempo que a gente estava na nossa cabeça, porque até então era tipo assim, não, vão ser 40 dias... É uma quarentena, né? Vão ser 40 dias e as coisas vão voltar ao normal. Quando foi passando o tempo, foi passando o tempo, nada foi voltando ao normal. Pelo contrário, foi piorando. A gente começou a não entender nada. Assim como todo mundo, né? E ficou tudo muito perdido. A gente começou a flutuar em cima das coisas, assim. A gente não... Foi um momento muito estranho, assim. E aí o disco veio para salvar a nossa cabeça, sabe? A gente começou a produzir em maio e durou até dezembro essa produção. Então, a gente ocupou o nosso tempo com isso. Foi isso que fez a gente levantar todo dia e trabalhar, sabe? Para não pirar. Na verdade, é isso, né? Para não pirar. Porque vocês estão falando assim, de forma bem franca mesmo. E a gente tem os relatos aqui. Muita gente pirou. Muita gente ficou deprimida, né? Artistas, pararam de tocar. Amigos nossos aqui, violonistas. Ah, não vou tocar mais o violão. Falei, mas como, cara? Vai tocar? Não, não quero mais. O negócio aqui está duro e tal. Tem gente que pirou também no sentido de perdido, né? Como é que eu vou ficar? O que eu vou fazer? Onde vou? Como é que eu vou ganhar dinheiro agora? Não tem show? Medo pra caramba, né? Pra caramba. E a outra que ficou hiperativa. Agora eu preciso fazer trocentas lives. Como é que é? O negócio é live. E os outros ficaram tudo ao mesmo tempo agora, que é o meu caso, né? Pirou, ficou deprimido, hiperativo. Eu acho que todo mundo passou por um pouquinho de todas as fases, né? Assim, de... Ninguém estava entendendo nada. Eu acho que até agora, assim, existe um entendimento do que a gente... Já temos um tempo aí vivendo isso. Mas ainda assim... Se bobear agora, já vai fazer um mês. Já vai fazer um ano. Nós vamos completar um ano em março agora. Exato. E ainda vê o desgoverno, né? Ainda vê que a gente tem uma vacina, mas a gente também não sabe como está sendo, porque é uma bagunça. Uma bagunça. Ninguém sabe o que está acontecendo e, enfim... Não tem... Não se vê muita visão disso também. Perspectiva, né? Não tem uma perspectiva. É mais um ano de espera, né? No fim das contas, talvez um ano... E do ponto de vista pessoal, como é que vocês lidaram? Família? Como é que cada um estava num canto? O pai, a mãe, os irmãos, enfim, as famílias? Vocês lidaram? Vocês ficaram junto com os pais? Foram lá dar uma força pra ajudar? Ah, o que vocês fizeram? A nossa família fica toda no Tocantins. Todo mundo mora em Araguaína. E é longe pra caramba de São Paulo. E da nossa vidinha também, das nossas coisas. E aí, ao invés da gente ir pra lá, eles ficaram quarentenados em casa. Minha família é a família da Torre. A gente foi morar juntas. Eu, Vitória, Felipe e Isadora. Felipe é nosso empresário, Isadora é nossa produtora. A gente foi pra uma serra no Rio, alugamos uma casa e ficamos lá nós quatro. E por oito meses. Então, a... E aí, mas vocês ficavam monitorando lá em Tocantins, né? Como é que tá a família? Porque é uma preocupação... É complicado, né? Tem que sair na serra. Família, os mais velhos. Essa coisa que atingiu no começo os mais velhos. Agora, pegou todo mundo, né? Mas é sempre uma preocupação. Grupos de risco, né? Na família. Alguém que tem hipertensão, tem diabetes ou qualquer coisa assim. Fica aquela preocupação. E não ficou com vontade de ir até lá? Nem ficar um tempo lá pra dar uma força? Sei lá. Não é pra dar força, mas que às vezes a gente não ajuda. Mas pra poder estar junto, assim, não deu uma vontade? A gente foi. A gente foi agora no final do ano. Ah, bom. Porque é pra pegar... Tipo assim, são muitas horas de avião até lá. O voo que tem são muitas horas. Conta pra nós como é que é essa viagem até lá. Trouxe lá. Não tem voo direto, não é isso? Não tem voo direto. Não tem voo direto. É um pinga-pinga que tu me imagina. A gente sai de São Paulo. E aí vai pra... Me ajuda, doutora. Vai pra Brasília. É, agora tá mais tranquilo. Porque antes era São Paulo, Ribeirão Preto, Goiânia ou Brasília, Palmas e Araguaína. Agora eles ajudaram um pouco a nossa vida. Que a gente sai de São Paulo, Brasília ou Goiânia, Palmas e Araguaína. Tem um a menos. Uma cidade a menos. Só de ir. E quanto tempo dá disso? Que tem subida, descida, bababá, bababá, bababá? Isso, a gente sai, tipo, de São Paulo sete da manhã e chega lá duas da tarde. É, só que aí eu já conto, eu já problematizo, porque sete horas, seis e pouca é o horário do voo. Mas você sai de casa. Você sai de casa e às cinco horas eu já tô aqui, ó. Cinco horas tem que estar esperta, mala pronta. Tem que estar fora, chega, despacha a mala, não sei o quê. E aí, pra chegar lá duas e pouca da tarde. Então, é uma cancerinha, sabe? Não, e fora isso, igual do pinga, pinga. Então, sabe, porque isso é perigoso mesmo. Era muito perigoso. A gente ia chegar também sendo um perigo, né? Depois de passar esse tanto de horas no avião. Bem colocado, porque se estão no avião um tempão, pode contaminar e tal. Mas, pelo menos, no fim do ano, deu pra ficar com a família, matar a saudade. Eu entendi. A gente convidiu lá e depois voltamos pra casa. E aí, trabalho, trabalho. E quando vocês falaram no começo desse trabalho, e quando ele fechou? Vocês foram na mixagem, masterização, né? Daqui a pouco vocês vão contar toda a história da produção do disco. Mas quanto tempo demorou entre o início das canções, vocês estavam preparando, até o final do produto ali. Quer dizer, o final do disco, na masterização. As canções, elas começaram... A partir do momento que a gente entregou o nosso segundo disco, aí eu já comecei a começar a tentar escrever esse, sabe? E que ano foi? Isso aí foi em 2019? Foi no meio de 2018. No meio de 2018 foi o segundo. Mas de produção mesmo foi do fim de maio até dezembro, assim. Em dezembro a gente ainda mexeu em algumas coisas e depois... Porque de 2019 é o N, né? Só pra explicar. Que não é autoral. É, é um áudio. Que não é autoral. E o tempo é agora de 2018. Exatamente. Isso. E o primeiro ano, a vitória é 2016. 2016, isso. É isso. É isso. Tá bom. Então já entendemos, assim, fizemos de trás pra adiante. Mas já entendemos aí a... A psicografia. É, a psicografia e tal. Aí acabou o disco, aí vocês já começaram a preparar o trabalho novo. Aí depois vocês vão contar a história. Aí o Tó foi lá com vocês pra ajudar a produção, papapá. E essa história vocês vão contar. Mas antes nós vamos ouvir a primeira do disco novo. E a gente vai aproveitar aqui a presença de vocês e tocar o disco novo que é azul. Desculpa. Não tô falando... Eu tô falando a verdade. Porque as outras músicas o pessoal já conhece bastante. Não tô sendo errado, né? Não sei. A gente ama isso. A gente ama isso. Enfim. Novas músicas. É, porque eu imagino que vocês se fosse preparar um show hoje, agora, né? A gente vai cantar agora. Tem que cantar as outras canções que o povo exige, né? É verdade. Mas aqui no rádio a gente já toca as canções, né? As mais antigas. Antiga até parece, né? Dos anos anteriores. Antiga pra mim é lá do... sei lá. E a gente vai tocar do disco novo. Vamos começar com o Tiamar é massa demais. Quem vai falar um pouquinho dessa canção antes da gente ouvir? Tiamar é massa demais foi uma das canções que eu escrevi durante a quarentena. A gente já tava morando nessa casa, no Rio. E eu pedi pro Jefinho. O Jefinho é o nosso guitarrista, da nossa gig, nossa banda. E eu falei assim, Jefinho, eu tava fazendo aula de violão online porque eu fui a frenética das aulas, tá? Eu marquei aula, assim, era todo dia. Ah, você é aquela da hiperativa das redes, das lives. Exatamente. E a que desiste na segunda semana também. Mas, enfim. Aí eu tava super na pilha de estudar violão. E aí eu pedi pra ele me ensinar a levada de Jechá. Que eu gosto muito e não sabia tocar. Um gapacum, um pacum, um pacum. Exatamente. E aí ele gravou um videozinho pra mim tocando, me mandou no WhatsApp. E aí eu fiquei treinando. E eu acredito, eu posso estar com a memória muito falsa, mas eu tava tirando umas músicas do Diavan. Tava tentando aprender uns acordes novos e tal. E aí fui brincando com esses acordes e fui criando melodia em cima. E aí eu passei uma tarde, assim, no jardim e fiz a Tia Mãe Massa Demais. E fui mostrar pra Vitória super empolgada, assim. Tipo, Vitória, essa é a melhor música do planeta. Meu Deus! E aí ela amou também. A gente ficou super empolgada. Eu pensei que ela ia falar não. Eu pensei que ela ia falar não. Não, mas pinta a sinceridade, né? Ela durou tanto tempo junto, né? É, não, é super. Mas isso é uma coisa engraçada. Que é difícil, é muito difícil ela me mostrar uma coisa que eu não gosto. E aí... Às vezes não ama, né? Às vezes eu não amo, mas eu gosto de tudo. Não ama é quando você não fica aquela loucura. Que você adora ficar... E aí... Não tem coisa que demora um tempo pra sentar? Tem coisa que eu amo de cara. Tem coisa que eu preciso escrutar pra viver e depois entender, sabe? Tem muito isso, assim. Legal que você tenha falado isso. Sabe por quê, Vitória? Porque pra mim a sensação de disco é assim. Na primeira eu não me deixo levar. Não, tem uma que é bem legal, outra bacana e tal. Mas depois eu ouço o disco inteiro. E a gente faz isso aqui na rádio. Aí você faz uma outra leitura. Fala, peraí. Isso aqui tem muitas coisas mais legais aqui e tal. Que eu não reparei na primeira. Mais de alguma adição. Porque hoje a turma é tão louca aí no Spotify. Os caras apertam o botãozinho. 10 segundos. Já botou. Já botou. Eu não sei como é que vocês lidam com isso. Não lida? Acho que não lida. Tenta não lidar. Mas vocês conhecem. Essa turma que tá vindo aí, a geração nova, né? Tá vindo aqui. Eles são muito ligeiros. Então, eles ficam apertando o botão e já ficam... Dizem aí os estudos que tem 10 segundos pra pegar o cara. Senão ele já muda de música. Olha só que loucura. Estudos, né? Não tô inventando, não. É verdade. Estudos. 10 segundos pra... É. 10 segundos pra pegar. Então, a Ana tem que fazer a abertura, ela já tem que ir pra lá, papai. Os caras tem... Meu Deus. Mostrou tudo. É um estudo. É apenas um estudo. A gente tem tão aversa a isso que, enfim, lançamos um disco inteiro. Pois é. E numa data que talvez ninguém esperasse, que era a virada do ano, mas que pra gente fazia muito sentido. E nós somos duas apaixonadas por álbum, tipo, sentar e ouvir um disco. Isso é muito uma coisa que a gente gosta muito. Pois é. É que é uma... Essa conversa que eu... Soube, li a respeito, é mais uma questão das novas tecnologias, né? Que eles ficam atentos a essa... O comportamento, né? Do consumidor, do cara que ouve música, né? E a nova geração é muito arisca, muito rápida e tal. Então, tem esse comportamento. Como tem um comportamento que a gente tá sempre vigiado, vocês estão sabendo, óbvio, né? Tem o documentário O Dilema das Redes, que sabe, né? Que você manda um... A Ana manda pra Vitória um negócio... Vamos pra Paris? Aí, no outro dia, sai 200 propostas de viagem, de bilhetes e voos pra Paris e tours e tal, que você... Quer dizer, estão vendo o que você tá falando. O Robo tá escutando a gente. Você não precisa nem mandar. Se você tá com o celular do lado, você fala, Vitória, vamos pra Paris? Pronto. Isso é uma coisa que eu acho esquisitíssima, que é. Às vezes, eu não contei pra ele. Você nem contou, mas ele já sabia. Ele escutou, ele deu um jeito. Perigo, a gente não tem privacidade. Depois vocês vão falar sobre isso um pouquinho. Vamos ouvir, então? Tia Mara, é massa demais. É massa demais. Vamos ouvir, então. Roda! Tia Mara, é massa demais. É, tem barulho, fé, revolução Nossa linha entre o sim e o não Literatura cheia De amar é fácil demais. É, não é só eu que digo isso, não Tua cara na televisão Não me adianta a falta Não vamos esperar o ano acabar de novo Pra gente se achar Vamos rodar no mundo Sei lá pra onde E a gente aprende tudo Sei lá o que Se for pra descobrir o mistério das coisas Que seja com você Te amar é massa, é demais É, tem barulho, fé, revolução Nossa linha entre o sim e o não Literatura cheia Te amar é fácil demais. É, não é só eu que digo isso, não Tua cara na televisão Não me adianta a falta Não vamos esperar o ano acabar de novo Pra gente se achar Vamos rodar no mundo Sei lá pra onde E a gente aprende tudo Sei lá o que Se for pra descobrir o mistério das coisas Que seja com você Que seja com você Vamos rodar no mundo Sei lá pra onde E a gente aprende tudo Sei lá pra onde E a gente aprende tudo Sei lá o que Se for pra descobrir o mistério das coisas Que seja com você Eu sei que a nossa história é pra ser Além de mim Eu sei A nossa história é pra ser Além de mim Eu sei A nossa história é pra ser Além de mim Que a nossa história Atravessa o tempo Um plano certo, errado Te amar é massa, é demais, é Te amar é massa, é demais Te amar é massa, é demais, é Estamos de volta aqui com Ana Vitória, vocês estão em São Paulo Nesse exato momento, nos estúdios de Ana Vitória Tem uns estúdios aqui em São Paulo, que bairro que é? Não vou dar endereço porque o povo vai aí, não, não vou fazer isso, fica tranquilo Fala o bairro assim É no centro No centro, tá colocado, o centro é bem amplo Ali De repente você tá andando ver a Ana Vitória lá Aliás, eu acho tão engraçado isso Porque desde o começo Da carreira de vocês Não teve Ana e Vitória Foi Ana Vitória Uma ideia que eu achei muito legal Pra não ficar, não sei o que lá Ralf End, E, não sei o que O Zé E Porque tem uma coisa muito Marcante nas duplas sertanejas Não sei quem, E O Zezé de Camargo E Luciano E o Ana Vitória eu achei legal Porque aí é uma coisa só E ao mesmo tempo É um duo, né? Não uma dupla Que eu acho bacana isso também Um duo, né? E aí você gosta de falar O pessoal às vezes não chama Vamos chamar a Ana Vitória Como se fosse uma entidade única Vocês não se preocupam muito com isso também? Às vezes não enche um pouco a passeio? O povo até hoje acha, né? É, a partir do momento que a Ana Vitória existiu O meu nome ficou Ana Vitória Eu também sou Ana Vitória Aí fora os momentos em que é A Ana Vitória e a menina que canta com ela Entendeu? É muito louco isso, hein? A Ana Vitória e a menina que canta com ela Muito louco isso Eu acho muito bom Eu acho muito bom Eu acho muito bom Que é tipo, até hoje Qualquer lugar que a gente apareça Às vezes ainda tem aquelas, tipo assim E elas são duas? Eu achava que era uma Tipo assim De qualquer forma Eu acho que foi uma sacada mesmo Desde o começo Não botar E, né? Ana Vitória Como se fosse uma Uma Que é, né? Na verdade Uma coisa única A gente ama o rolê que os portugueses deram Que agora a gente se chama assim Que é Ais Ana Vitória Ais Ana Vitória Legal No plural, né? De De Se fosse em inglês De Ana Vitória Exatamente É como se fosse um grupo E é um grupo mesmo É um duo Não é? Sim Eu acho muito legal Eu imagino que também tenham Muitas Muitas confusões nesse sentido Chamar uma Ana Vitória Aquela menina que canta com ela É a menina que canta Mas vocês não ficam ofendidos Vocês tiram de letra, né? Não tem nenhum problema Já deu problema assim? Eu vou chamar a Ana Vitória E vai as duas Eu falo Não, mas eu só tava chamando a Ana Não a Vitória Já rolou isso? Não Cara, eu acho Que já rolou, tá? Eu não tô falando De casos Sentimentais, hein? Fui bem claro É só convictos Caso sentimentais Já deve ter acontecido, né? Não Deus me engano Mas Eu acho que isso já rolou bastante Em aeroporto De lá no começo Quando a galera Eu era A menina que cantava A Ana Vitória mesmo E as pessoas pedirem Pra tirar foto com a Vitória E eu ir junto Tirar a foto E a pessoa falar assim O que é essa pessoa Que tá tirando foto? Será? Eu tenho certeza Eu tenho certeza absoluta Ou quando a pessoa chega Oi Ana Vitória Aí eu digo Duas Já, já Eu já faço assim logo É Ou quando me perguntam Você é a Ana Vitória? Eu metade Eu sou só a Vitória Explicando, né? Tem que ser didática É, isso aí Mas ainda bem que vocês Vocês têm a diferença De um ano, né? Ou não Tô enganada? É Sou um ano mais velho É, mas a gente também Como eu faço aniversário Em maio e a Ana Em outubro A gente fica um tempo Da vida com a mesma idade Pra não ficar Pra não ficar aquele papo Não vem com essa Que eu sou mais velha Que você Não tá assim Não rola essa fofoca Não tem mais Ainda bem que vocês Eu entrevistei já gêmeos, né? E a Célia e Selma, por exemplo São gêmeas, né? E elas contavam cada caso Engraçado de Célia e Selma De eu chamar Célia e Selma Ninguém ia acertar quem é Quem é a Célia e quem é a Selma E um dia uma Tava namorando um Cara Que ela queria Não queria mais namorar o cara E só que ela não tinha A manha de falar Porque eu não quero mais nada Com você Aí ela mandou a irmã As vantagens de ser um gêmeo, né? Tá vendo? Mandou a irmã E a irmã não tá nem aí Falando Não quero mais saber Que loucura São truques de gêmeas Vocês não precisam fazer Não dá, né? Mas vocês podem eventualmente Ana e vir Imagina Botar a vitória pra terminar os namoros Imagina aí Bem parecidinhas Bem parecidinhas Não, não são Mas pode uma resolver o problema da outra Às vezes pode ser Não tô dizendo no caso, né? Mas às vezes fazer uma intervenção positiva Uma intervenção positiva Imagina as histórias Tem muita história É muito legal Agora vamos falar um pouquinho do disco Aí vocês foram pro Rio de Janeiro Alugar um espaço lá Que lugar que vocês ficaram lá? A gente foi em Itaipava Itaipava Tomar uma cervejinha Não tem nada a ver com a cervejinha Tem água boa lá A água é boa E aí vocês ficaram lá E aí quando é que apareceu o Tó? Na história? Então O Brandelio O nosso amigo do 5 a seco Querido Tó Exatamente Talentosíssimo E amigo muito querido A gente já tava começando a ficar inquieta De não fazer nada, né? Na quarentena A gente queria muito Começar a trabalhar Já aproveitar o tempo em casa Pra começar a produzir E aí A gente ainda não sabia Quem ia produzir esse disco A gente não sabia Como que a gente ia fazer isso Mas o Tó já tinha participado do N Ele produziu o N E produziu um outro single Que era o Perdoa também E aí Convidamos ele Inicialmente Pra ajudar a gente A formatar essas canções Tipo Amigo, vem pra cá Fica aqui com a gente Tipo produção Tipo produção Ajudar no repertório Na produção Tipo uma pré Assim, sabe? Entendi Uma seleção Mais ou menos É, eu acho que não era nem uma pré-produção ainda Era uma Era organização das coisas, sabe? Tipo assim Definir o que é A O que é B O que é refrão O que a gente Sabe? Era mais uma formatação das músicas E aí ele levou Isso foi no final de maio Ele levou Uma plaquinha de áudio Aquela polozinha Tinha uma tela A gente foi pra uma salinha da casa Que tava vazia Era um violão Um baixo Uma guitarra A bateria Era na mão mesmo No MPC E aí começamos a brincar E aí quando a gente se deu conta A gente já tava produzindo o disco As músicas já estavam parando em pé Já tava soando De um jeito que a gente tava gostando muito A primeira, inclusive Foi chamar massa demais E aí a gente Cara, então é isso O Thor vai produzir Eu assinei a produção junto com ele também E ficamos 25 dias na Serra Só pré-produzindo Só experimentando timbre Testando arranjo Terminando letra Enfim Tudo que a gente nunca tinha tido tempo pra fazer Anteriormente a gente fez dessa vez E esse processo vocês nunca fizeram então? Essa que é uma das novidades Esse processo Nunca Todas as vezes que a gente entrou no estúdio Tirando o N Mas todas as vezes que a gente foi pro estúdio Pra gravar as nossas músicas A gente já ia pro estúdio com todos os músicos E era tipo Três dias pra gravar bateria Três dias pra gravar Violões Tipo, era tudo muito na hora, sabe? E funcionou muito bem até aí Mas a nossa vontade era outra Era fazer um trabalho mais artesanal mesmo E eu acho que a gente conseguia Até que a gente também já tinha vivido Essa experiência do N Que a gente foi fazendo aos poucos Assim, a gente tava no meio de turnê Então toda vez que a gente voltava pra São Paulo A gente ia pro estúdio E ficava mexendo nessas músicas E também tem o rolê do Certo Descompromisso também Porque era um álbum que a gente é apaixonada Mas era um álbum de músicas que a gente conhecia muito Um álbum de releituras Então foi muito uma grande brincadeira, sabe? Eu acho que esse processo do N moldou muito O que foi o processo do cor Eu acho que se a gente não tivesse vivido o N O cor teria sido uma grande descoberta, né? E a gente foi mais, talvez, certeiro Esses dias de pré e depois também Sim, a gente já sabia que funcionava nós três Dentro do estúdio Foi aí que a gente teve a ideia de, tipo assim Você falou que a gente não sabia quem ia produzir A gente já sabia quem ia produzir Tipo assim, alguém ia na cara A gente já tinha muito isso na cabeça De que alguém viria pra somar Mas que a gente tinha encontrado muito Essa maneira de como a gente Queria conversar com alguém, sabe? E o Thor foi, tipo A pessoa perfeita Thor Brandileone Da banda 5 a seco Grande músico, instrumentista, violonista Agora, isso tem a ver com o que vocês colocam, né? Como proposta do cor, né? Um amadurecimento Porque aí é o fato de vocês estarem Produzindo, criando De forma mais lenta, né? Porque você mesmo contou agora, Vitória Você contou que fazia no show e ia pro estúdio Que tem um negócio do show, né? Depois vai pro estúdio Então tem uma loucura aí na agenda, né? Talvez E o fato de ficar parado, pensando Amadurecendo esse som e tal O que vai tocar, o que não vai tocar O que vai ter, o que não vai ter É uma outra pegada, né? Que a pandemia, nesse caso Foi legal com vocês, né? Por proporcionar Vocês estarem já em quarentena Confinadas e poderam fazer um trabalho Mais maduro Mais conceitual até nesse sentido, né? De poder estar Trabalhando as músicas Fale Não, desculpa-te então Que pode terminar Não, não, não Eu só estava falando Só que eu acho que Quando você tem tempo O processo é diferente, né? Sim Mas eu ia complementar o seu raciocín De... Eu acho que vai além um pouco De ter tempo, sabe? Esses seis anos de estrada Também fizeram com que a gente Conseguisse verbalizar melhor As coisas que a gente queria Então eu acho que mesmo se Obviamente Se a gente estivesse num cenário Onde a gente tivesse feito Um disco também corrido Como foram os outros Eu acho que mesmo assim Ele já soaria diferente Dos discos anteriores Porque a gente já tem Uma noção muito mais consciente Do que a gente quer Do que a gente não quer Sabe? Porque a estrada foi Ensinando a gente O palco foi ensinando a gente É o que a gente chama de bagagem Você está falando até em viagem Mas é a bagagem Não a bagagem que você leva A bagagem que vem tudo atrás Dessa experiência De palco De produção musical Bagagem Know-how Background O que você queira chamar Que é importante Para dar mais firmeza Mais, né? Consolida o trabalho musical De vocês Isso é uma coisa Muito legal São poucos que conseguem fazer Tem gente que fica Na dinâmica de show Show disco Lança disco Show tal De repente o cara está fazendo O disco para lançar o show O show para lançar o disco E de repente O cara não Sabe? Começa a perder um pouco O caminho das coisas A pandemia ajudou um pouquinho Nesse Não para Pelo menos Para você amadurecer No processo E do modo de viver Mudou para vocês? Porque aqui se coloca muito Os artistas todos Colocam o re Ressignificar Repensar Reescrever Recriar Mudar o comportamento Que vocês Diante da pandemia A correria muda Não vai ser aquela loucura toda Vocês mudaram Assim o modo De viver de vocês Ou até de estruturar A carreira de vocês Vocês já pensaram nisso? Independente do trabalho musical Acho que não tem nem como Passar por isso Ileso Ileso Não, isso não Mas eu estou falando Passou na cabeça de vocês Agora nós vamos mudar Um pouquinho o jeitão De a gente fazer as coisas Porque muita gente Por exemplo Muita gente resolveu Fazer comida mais em casa Mudar para o interior Estou te contando aqui Coisas mais Do dia a dia Das pessoas Para vocês De repente Nós vamos Fazer um outro tipo De Levar um outro tipo De vida Repensar isso aí Numa reflexão Nesse tempo Eu acho Eu acho que sim Ano passado A gente passou o ano inteiro Morando juntos Numa casa longe da cidade E aí depois que a gente Volta para São Paulo Isso já começa a ser Uma coisa do nosso imaginário De que a gente quer muito Ter um lugarzinho Mais afastado Um lugar onde tem mais espaço Porque o apartamento Começou a ficar apertado demais Enfim Todas essas percepções Que a gente só teve Porque a gente teve Essa vivência de casa De novo Que há anos e anos A gente não tinha Então pode ser Que pinte aí Uma casa Na ideia de vocês Futuramente Para um projeto Pode ser Estamos pintando ela Estamos pintando ela Com certeza Já está pintando a casa Não Como ideia Estamos super pensando Sobre isso Sim E outras coisas também Eu acho Uma coisa que eu Mudei muito Foi Eu era uma pessoa Totalmente sem rotina Eu só tinha rotina Nos dias Que a gente tinha trabalho De Cara, é isso, isso, isso Quando a minha agenda Já estava feita Aí os meus dias Meio que eram Ai, vou aqui E eu me tornei Uma pessoa Que eu Eu preciso Estar numa rotina E descobri isso Muito durante esses dias Assim também Você começou a cozinhar Agora, cara É, não Pelo amor de Deus Eu comecei Uma começou A se organizar Na rotina E a outra Começou a cozinhar Essa coisa está evoluindo Muito É por isso Que a fase adulta Chegou Como eu diria A família De vocês Já não Sem hora Já estava na hora Você pega A mãe Uma tia Não está na hora Já ainda bem Já é Agora sim O que é Que você está fazendo De comida Fala aí Agora fiquei curiosa Eu ia falar Que começar a cozinhar É uma coisa muito forte Eu não comecei a cozinhar Eu cozinhei Um almoço Eu fiz um frango Al curry Eu fiz um frango Al curry Mas é porque Você não tinha costume Algum de cozinhar E agora você está Se propondo Nesse caso que eu estou falando Isso já é muita coisa Para quem não cozinhava Sim Eu aprendi a fazer Três coisas Vou contar para você Muqueca O frango al curry Que eu já falei E risoto O meu risoto E a torta de limão E uma torta de limão E a Vitória E a Vitória Ela entra na parte De comer Ou ela ajuda Ela é chefe de cozinha Ela pode abrir um restaurante Mas eu entro na parte Com certeza Ah, como não Mas eu gosto muito De cozinhar Eu já cozinhava Talvez foi uma coisa Que eu comecei a fazer Mais por tempo Mas eu sempre gostei De cozinhar Depois que eu Me tornei vegetariana Assim que eu cheguei Em São Paulo Foi uma coisa Que eu comecei A trabalhar em mim Que antes eu era Tipo assim Sabia fazer Nem um Salvo o leito direito Ficava todo esbagaçado Esquisito E é Fazer bolo Era isso Bom, vai ser legal A família de vocês Ouvirem tudo isso Agora Realmente Elas vão gostar A família vai gostar Vamos ouvir mais uma Que a gente vai ouvir agora Lisboa E agora tem uma história Para contar Lisboa Participação do grande Lenine Vamos contar a história Dessa música E dessa participação Quem vai contar? Ana Vitória Ai, conta a história Dessa música Aí eu falo sobre o Lenine Tá bom Porque é bom Essa música Eu assino junto Com um amigo O Paulinho Novaes Que é o nosso Compositor favorito A gente é muito Muito fã Meu Deus Ele é muito talentoso Muito, muito E a gente Ele morava em Lisboa Por isso o nome Porque foi onde a gente Se conheceu E a gente fez Uma viagem Nós três Para Barcelona Para passear Isso foi no começo De 2019 E a gente ficou Tomando um vinho Até tarde E ele me perguntou Se eu tinha alguma música Para mostrar E aí eu mostrei O comecinho de Lisboa E eu achei Que ele tinha Ficado nem aí Sabe a pessoa Que não esboça Muito que gostou Porque eu sou ansiosa Eu quero que a pessoa Faça uma festa Ela gostou Ela tem que falar Meu Deus É incrível É a vaidade do compositor Natural Exatamente O ego da gente Natural E aí Quando eu voltei Para o Brasil Ele me pediu A música de novo Ele falou Cara, aquela música Que você tocou para mim Me manda de novo Aquele pedacinho Aí eu mandei para ele E ele me devolveu Com o restante O refrão E a parte C E eu fiquei Tipo Que incrível Que música linda Fiquei apaixonada E aí a gente já sabia Que essa música Seria a última música do disco A gente já tinha isso na cabeça E que a gente queria Uma voz masculina Exatamente Agora pensando bem nisso Eu acho que é muito Porque a gente ouviu o Paulinho Exatamente Porque a gente ficava Imaginando essa música E a gente tinha Eu lembro que eu ouvia isso Eu tinha duas gravações Que era a gravação sua E a gravação dele E aí eu ficava tipo assim Tipo desmembradinha Mas tudo A música pediu Uma voz masculina É isso? A gente queria muito A gente já ouvia assim E aí a história do Lenine Foi que Em 2019 No meio do ano Igual eu te falei A gente sempre faz Essa turnê dos namorados Daí No Rio Essa foi uma turnê Que a gente chamou Um artista para cada cidade Cantamos com um artista Em cada cidade Daí no Rio A gente chamou o Lenine E a gente já era Duas grandíssimas fãs dele E ficamos mais apaixonadas ainda Porque ele é uma pessoa incrível Um carinho Assim Uma pessoa de Um coração Ele é demais E quando a gente pensou Assim Quem poderia ser essa voz Quem é essa pessoa A gente chegou no nome do Lenine E mandamos um áudio para ele Tipo A gente tem essa música A gente queria que você ouvi E tal E ele foi tão receptivo Ele já topou assim Na mesma hora Sabe Foi muito querido Daí quando a gente ouviu Foi só tipo assim A gente já amava essa música Talvez já era Uma das nossas preferidas E depois só ficou Gigante assim Para a gente Beleza Bela história Vamos ouvir então A música Lisboa Da Ana E do Paulo Novaes Com Ana Vitória E Lenine Roda Que não é pouca Roda Roda e avisa Uh Eu vejo tua cara E teu querer perverso A gente fica bem aqui No chão da sala Eu te queria A vida toda Te confesso Por mim a gente Nem precisa mais da estrada Eu vejo você longe Quero você perto Fica na minha sombra Eu posso ser teu rastro Não quero tu na linha Vivo, morto, claro Eu quero tu na minha boca E a minha boca Que é você Que é você Diga pra mim que é real Que eu te prometo o meu melhor Fala pra mim Que eu quero ouvir Que tu sentiu O que eu senti Eu vejo tua cara O teu querer perverso A gente fica bem aqui No chão da sala Eu te queria A vida toda Te confesso Por mim a gente Nem precisa mais da estrada Eu vejo você longe Quero você perto Fica na minha sombra Eu posso ser teu rastro Não quero tu na linha Vivo, morto, claro Eu quero tu na minha boca E a minha boca Quero ser Quero ser Diga pra mim Que é real Que eu te prometo o meu melhor Fala pra mim Amor por mim Vai ser assim É só você querer Pra gente enfim se amar 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 De volta com Ana Vitória Diretamente aqui de São Paulo mesmo Que elas estiveram em Taipava Mas a cidade dessas é muito longe Lá Então elas ficam mais aqui em São Paulo Vocês já são paulistanas assim De falar meio paulistana assim Naquele jeito paulistano de ser Ou não Vocês pegaram aquele som ou não? Não, eu acho que não Não sei na verdade Talvez alguma coisa ou outra A gente deve ter perdido um pouquinho do sotaque Eu acho que talvez A gente amenizou um pouco do sotaque Sabe o que eu tava percebendo esses dias? A gente já não fala mais tanto tu Como você Igual a gente falava antes É verdade A gente usa muito mais você A gente usa ainda Mas não é como a gente falava antes E uma coisa que Isso aí fui eu muito Eu parei As coisas assim O dizer eu não falo mais O que o povo já não entende mesmo Aí eu falo Aí depois tem que explicar Aí eu não falo Já aguardei Como é que eu não entendi? Agora você me pegou Explica Você falou rápido Falei inteiro Não foi? É Como é que é? Como é que é o negócio? Sabe Os dizeres Assim As coisas específicas Do Sabe Tipo assim Minhas coisinhas talvez Do norte De nordeste Da minha mãe Da minha família Talvez tem tantas Umas coisas que antes eu falava mais E que hoje eu não falo muito Porque as pessoas não entendem Às vezes é uma Uma exemplificação de uma coisa Que não faz sentido nenhum Na vida da pessoa Só que ao mesmo tempo A gente é birrenta Tipo assim A gente quer Porque quer não perder o sotaque De jeito nenhum Então a gente fica ali Fala uma expressão Que só vocês falam Que a gente tem dificuldade De entender Agora pensamos Desafio A Ana Vitória Atenção Tempo Ai meu Deus Alguma expressão Assim Uma expressão Que o Riqueira Vamos pensar aqui Eu já não sei Assim Uma coisa Tempo Nossa Tô brincando Fala A hora que vocês quiserem Só pra lembrar Pô Eu lembro de alguma coisa Que a gente fala Que você talvez Não faz sentido algum Assim Desse jeito É difícil, né? Você falou Não, mas Então se eu quiser Deixa eu cuidar Deixa eu cuidar É isso Como é que é? É tipo assim Acabou a conversa Não tem mais o que falar Aí vem assim Deixa eu cuidar E aí sai pra fazer alguma coisa Ah, legal Bonito Deixa eu cuidar Deixa eu cuidar Quer dizer, quando acabar Que o negócio Já tá O negócio tá enrolando muito Deixa eu cuidar Deixa eu cuidar das minhas coisas, né? É por aí? Deixa eu resolver minhas coisas Vocês estão enrolando muito Eu também Como é que é? Marminino 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 Olha, eu também não quero Marminino Deixa eu cuidar Eu acho isso tudo muito rico Eu tô falando isso Porque eu Tanto do sotaque Também os paulistanos O meu Aquela coisa e tal, né? Sim Porque eu acho rico Em todos os lugares, né? Em todas as regiões do Brasil Vocês viajaram tanto E devem Por esses Pelo Brasil afora E devem ter curtido Todas essas expressões, né? Chegar o fã Pra vocês duas E começar a falar um negócio Falar O que ele tá falando? Eu não entendi Mas não porque É outra língua É português Mas tem aquela O sabor, né? Da diversidade sonora São cantados Completamente diferentes, né? É É lindo demais Eu acho Essa riqueza do Brasil É uma coisa maravilhosa, né? Muito lindo E também a riqueza sonora também Vocês se preocupam Quando vocês viajam Em ouvir o som local Algum cara que tá tocando Ou dar uma saidinha Pra ver Quem que tá tocando Qual que é a novidade Dessa cidade aqui? Deixa eu ver quem que tá cantando Além do que vocês já disseram Que são fãs Tipo Lenine Esses nomes mais conhecidos Mas dá uma pesquisadinha Assim, no local Musicalmente falando Não? Eu acho que talvez A gente fazia isso Mais no início, né? É De ficar assim Indo nos lugares E atentas E atentas a isso Mas eu acho que a gente É atenta de outra maneira Assim, pela internet Sabe? De coisas novas Que tão acontecendo Você principalmente Você é tipo assim Acabou com as coisas De vez em quando Ela parece Você já ouviu isso? E eu Não Mas eu vou ouvir E isso é muito legal Porque eu acho que Tem muita coisa acontecendo Muita coisa boa, né? É E muita coisa maravilhosa E enfim Não, gente Eu me surpreendo aqui na rádio Porque a gente recebe Imagina, muita coisa Já contei pra vocês Aqui no começo do programa Antes de começar o programa Da diversidade musical da rádio Tocando música brasileira De todo o gênero E a gente ouve cada dia Vem coisas incríveis Novas e tal Você fica Nossa É muito rico O país é muito rico Sim É muito rico musicalmente É E eu acho que cada vez mais Ai, pode ir Não, não Fica boa tarde Fale Segue, segue Aqui você tá com Eu gosto de estar à vontade Eu tô sentindo Eu amo isso Eu amo isso É uma coisa maravilhosa É sempre taxímetro Né? Mas fala o que você tá falando, Vitória Desculpe Que isso é muito lindo Assim E cada vez vai acontecer mais Por esse lance Das pessoas poderem Produzir suas coisas Ali num quarto Às vezes Sabe? Como isso tá se Desmistificando Cada vez mais Assim Como tem coisa acontecendo Sei lá Às vezes a pessoa Grava um negócio No celular E isso foi realmente Parar nas Plataformas digitais Que antes já acontecia Isso no YouTube Mas agora acontece Talvez muito mais Sei lá Um monte de selo novo Um monte de gente Lançando Tipo várias coisas Acontecendo ao mesmo tempo Assim Isso é muito foda Já que você deu Já que você deu o negócio Do selo novo Vocês estão num selo novo Agora Conte aí É Somos independentes Agora vocês são independentes Maduras E todas fazendo comida E muitas coisas novas É muita novidade Esse duo Tá com muita novidade Pro meu gosto Tá ótimo O que é essa história De estar independente Expliquei Cara A gente já vinha Se preparando Pra esse momento Assim A gente Tinha um contrato Com a Universal De cinco anos E por cinco anos A gente Fez tudo por lá E foi muito gostoso A gente sempre teve Uma relação muito boa A gente sempre teve Liberdade criativa A gente sempre fez O que deu na telha Mas O pensamento a longo prazo É o mais importante E a gente Tá preocupado Em ter o nosso catálogo Em trabalhar as nossas coisas E ter isso lá na frente E aí por isso A escolha De nos tornarmos Independentes Agora Exatamente Que ótimo E assim vai Porque vocês estão Criando cada vez Daqui a pouco Vocês além de Estarem produzindo Que já estão De forma independente Estão produzindo Outros artistas Junto com vocês Independentes Aí já o caminho Vai ampliando Muito legal Vamos ouvir agora O Explodir Quem que vai falar Do Explodir? Cara Quer falar Do Explodir? Explodir a música Mais antiga Do disco Talvez? Não Porque tem cigarro É verdade Mas é uma música Que tem um tempo já Eu lembro muito Muito bem Do dia que a Ana Me mandou essa música Eu tava Subindo as escadas Do Shopping Higienópolis E ouvindo Eu fui Eu fui comprar Um desses negócios Que pega coisa De Ah, esse negócio De cozinha Que eu tinha Acabado de mudar De casa Não tinha nada Na minha casa E eu fui ouvindo Assim Fiz o meu próprio filme Só uma lágrima Meu olho marejou inteiro Assim Eu subindo Nas escadas Do Shopping Nada a ver Um caos O povo Shopping Eu assim Tá bom Essa mulher Aí os caras Tavam falando Essa mulher Tá com problema Tá chorando Subindo o elevador Tá com problema E eu lembro Que eu tipo assim Ana Essa música É muito linda E foi uma Não, é porque Eu vou fazer O meu paralelo Agora disso Porque eu tava Tem isso Há muito tempo Sem compor E eu entro Eu entro Numas crises Assim De medo Toda vez tem essa nóia De nunca mais Eu vou compor Meu Deus Agora eu sequei Ah meu Deus Eu sou uma faca Mas eu saia Todo criador Tem esse momento Que depois é superado Tranquilamente Pois é Às vezes não Tranquilamente também Vou falar a verdade Isso é muito recorrente Pra mim Essa questão É muito recorrente E aí eu tava Num tempo de seca Muito grande Muito, muito grande E aí eu fiz essa música Só que eu já fiz ela assim Tipo Nem é bom Sabe Nem sei Mal E aí eu mandei pra Vitória E aí ela recebeu Muito bem a música E aí eu fiquei tipo Muito feliz Meu Deus Eu sei compor então Então é verdade Ópa aí E Ah Tem uma coisa dessa música É isso Ela foi feita em duas partes Dois momentos Esse primeiro momento Que foi quando eu mandei Pra Vitória Eu tava numa fase De um relacionamento Que tava tudo muito bem Tudo muito ótimo Tudo muito feliz E apaixonada E tal E aí eu fiz um intercâmbio Eu fui pra fora Fiquei um tempo fora E tava me sentindo muito Sozinha Tava super na bed Fora onde? Desculpe a explicação Passou muito rápido Aí não entendi Desculpe É o que? Não, porque você não falou Mas Pra onde você foi? O intercâmbio Ah tá Eu fui estudar inglês Eu fui pra Nova Água Estudar inglês Perfeitamente E aí fiz esse intercâmbio Fiquei um tempo fora Mas eu tava já tipo Muito saudosa Muito saudosa E aí fiz a parte cedo Dessa música Que aí o discurso É bem diferente Do que acontece No começo Então essa música Ela tem dois momentos Tanto de Na história Em que elas aconteceram Como na música Porque na música Elas são Ela existe uma quebra Exatamente Também aconteceu Outras Tipo ela Enfim Vamos ouvir Exatamente É porque também Ficou dando spoiler Vai fazendo spoiler Da letra toda Mas pra resumir Foi um relacionamento Que depois de um intercâmbio De um intervalo ali Mudou Não vou contar mais Eu tava me sentindo De outra forma Não era muito Sobre relacionamento Acho que era mais Sobre a sensação Como eu estava me sentindo Exatamente E eu amo muito Muito essa música Porque A Vi Ela tá explorando O lugar da voz dela Que até então Ela não tinha explorado antes Ela super se solta E eu lembro De ficar escutando Ela ensaiar muito Através das paredes Assim Tipo assim Tentando Tentando atingir notas E foi Foi muito gostoso Assim Ver esse desprendimento Sabe De uma timidez Que vinha junto com a gente Assim Algumas coisas Enfim Roda Adorei que você chamou Roda Claro Sem dúvida Para você eu me desmonto Eu quero que minha voz cante no teu ouvido Você me lembra que não há nenhum perigo No quarto escuro pra dormir E agora eu durmo bem do amor Já disse tanto Meu coração já passeou em tanta casa Agora eu vejo que eu nem sabia nada Amar é mais do que dizer do amor E a gente se escolhe todo dia Porque uma só é pouco com você amor Porque uma só é pouco com você amor Eu quero tudo que eu puder viver amor Tudo que eu puder viver Tudo que eu puder viver Tudo que eu puder viver Pra você eu me desmonto Eu quero que minha voz cante no teu ouvido Você me lembra que não há nenhum perigo No quarto escuro pra dormir E agora eu durmo bem do amor Já disse tanto Meu coração já passeou em tanta casa Agora eu vejo que eu nem sabia nada Amar é mais do que dizer do amor E a gente se escolhe todo dia E eu te escolheria mais milhões de vidas Porque uma só é pouco com você, amor Eu quero tudo que eu puder viver, amor A gente se escolhe todo dia E eu te escolheria mais milhões de vidas Porque uma só é pouco com você, amor Eu quero tudo que eu puder viver com vocês Tudo que eu puder viver Tudo que eu puder viver Tudo que eu puder viver Eu tô aqui do lado porque o corpo todo pede pra eu continuar Vejo meu destino inteiro dentro de uma pessoa A gente vive junto e vive só E você do meu destino inteiro E você do meu lado porque teu caminho Te coloca bem aqui Mas se algum dia nossa história explodir Eu nunca vou te segurar Eu nunca vou te segurar Eu nunca vou te segurar Não A gente se escolhe todo dia E eu te escolheria mais milhões de vidas Porque uma só é pouco com você, amor Eu quero tudo que eu puder viver, amor Você está ouvindo Colibri na Quarentena De volta com a Ana Vitória Estamos contando a história do disco Eu nem falei o nome do disco Tem que falar mais o nome do disco Cor Chama-se Cor Que na verdade é o terceiro trabalho autoral de Ana Vitória É bem legal Agora eu queria que vocês contassem uma seguinte questão Nessa pandemia vocês contaram a história Foram pra Itaipava Se ficaram direitinho lá no confinamento Mas naturalmente vocês acompanharam as notícias aqui Por esse país afora E as pessoas que trabalham com música Não só, mas as que trabalham com música Diretamente com vocês Que produzem um show A chamada Turma da Graxa A Turma da Luz O Cara do Som Enfim Toda essa turma que vocês fazem shows incríveis aí Tem todo um monte de gente Que trabalha ao redor Das apresentações de vocês E essa turma Diante da parada de shows Não tinha mais show, mais nada pra fazer Ficou numa situação bastante delicada O que vocês fizeram a respeito? Vocês participaram de algum grupo Pra ajudar essa turma Chamada Turma da Graxa Os diretamente envolvidos com vocês Enfim Esses trabalhadores, artistas Que trabalham com vocês Vocês puderam fazer alguma coisa Muitos deles sofreram bastante Gente que até passando fome Aconteceu isso Eu acompanhei aqui Nesse ano todo Da pandemia Todos esses casos A gente fazendo campanha Pra cesta básica Enfim Coisas bastante complicadas E muito tristes O que vocês fizeram? O que vocês acompanharam? Como é que foi Por exemplo Todo o que gira em torno Dos shows de você Essa turma toda O que vocês fizeram a respeito? E se vocês fizeram alguma ação Em sentido de ajudar O que foi feito? Conta pra lá Você quer contar? Teve a live Do que? Teve uma live Que a gente Enfim A gente fez duas lives Uma das lives Foi pro pessoal da Graxa Foi direcionado Foi direcionado isso E teve o lance da música Conta isso Sim A gente fez uma música No início da quarentena Que chama Me conta da sua janela E todo o dinheiro Arrecadado dessa música De royalties De royalties Foi direcionado Pra galera da Graxa E da galera da nossa Graxa A gente tentou dar Todo o suporte Enfim Por todo esse tempo E o Fê Que é o nosso empresário Ele tava muito atento Nos grupos Assim Que tinha mesmo Uma galera comentando sobre isso Necessidade Mais urgente Sim E a gente ajudou Da maneira que a gente pôde É importante E ao mesmo tempo Como é que vocês viam o estudo Porque foi muito difícil Vocês podem fazer lives Vocês Têm o seu trabalho Artístico Mas o cara lá da Graxa Às vezes depende do show Que o show não rola E outra coisa O que vocês estão pensando Vão fazer Espera a vacina Vocês estão cautelosas Vocês estão aguardando O momento certo Vão fazer alguma coisa Nos protocolos Algum show E algum teatro Fechado Pra pouca gente O que vocês estão imaginando Pra frente Ou vocês Não querem fazer nada Querem esperar um pouco mais É, acho que nesse primeiro momento A gente tá muito Sendo pacientes mesmo A gente entende Que não faz muito sentido Fazer um show Com, sei lá Uma capacidade reduzida E mesmo assim Talvez Nos colocar E colocar tantas pessoas Numa situação vulnerável Porque a gente realmente Não sabe como funciona Sabe Tipo A obrigação que tem Ah, não Fica na distância E máscara Mais locais fechados A gente entende Que isso não faz sentido E estamos ali Esperando essa vacina Cara Que já temos Temos alguma coisa Demora Vai demorar um pouco Mas vamos entender Como é que vai ser Então a gente tá muito Na espera do tempo Muito saudosas De fazer show Demais Quanto foi Por exemplo O último show Que vocês fizeram Vocês estão levando Quantas pessoas Que frequentavam O show de vocês Só pra gente ter uma ideia Filipe Dá a ser Da escada Os últimos shows Tinha quantas pessoas Recife 2.500 lugares 2.500 lugares Quer dizer O último lugar Que a gente fez O último lugar Que vocês fizeram Exatamente O último show Que fizemos Onde foi Recife Recife Eu não sei bem Se foi o último É porque a gente fez Um último fim de semana Então teve Teresí Teve Recife Eu lembro que a gente Tava no Nordeste E aí logo Foi assim A gente tinha Uma mini turnê Pra fazer nos Estados Unidos E foi papo de Sexta-feira A gente entrou no avião Com Não Talvez a gente ainda vá fazer Tá acontecendo tudo isso Mas Acho que sim E na segunda-feira A gente tava Em casa Tipo Galera E lockdown Como é que a gente vai fazer Sabe Tipo Tudo muito rápido Eu tô colocando Essa Do número De pessoas Do último show Mais fechado Pra 2.500 pessoas Que mesmo que vocês Façam com todo o protocolo E diminui o público Vai ter uma aglomeração Vocês estão certos De esperar O momento Porque vai ter aglomeração Por mais que vocês Levam o público Nos teatros Aí você vai fazer Não Só vai ter 30% Não sei se tá funcionando A gente vai fazer Esse show também Diga lá É não Por mais saudosos Que a gente esteja Tipo Não tem clima nenhum Pra fazer um show agora Olha tudo que tá acontecendo Tipo Subir num palco E fingir Como vai ser isso Sabe Não tem como Verdade É difícil A gente vai celebrar Em algum momento A gente vai E vai ser Uma grande celebração Aliás Tá um clima assim Todo mundo esperando Quando voltar Vai pegar O negócio Vai ser uma loucura Vamos ouvir agora A música Amarelo Azul E branco Com a participação De Rita Lee Rita Lee Eu falei bem Paulistana Rita Lee Que ela também é da Gema Aqui Paulistana da Gema Rita Lee E a Rita Lee Participou Então vamos contar Um pouco essa história Que tem a ver com O tema do disco Do álbum Cor Expliquem aí Conta Então essa é uma música Que eu e a Ana Assinamos juntas E é uma música Que fala realmente Da nossa casa Do nosso lugar E Ter a Rita Lee Com esses versos É só tipo assim A coisa mais linda Do mundo A benção mais Nem sei Tipo Selo de paridade Garantia Rita Lee Mas A gente ficou muito feliz Isso aconteceu Lá nos finalmentes A gente te falou Que a gente gravou Até dezembro Isso aconteceu Acho que nesse tempo Essa foi a última música A ser produzida A gente voltou da Serra Tava aqui em São Paulo E ainda voltamos no estúdio Tinha aquele Aquele espaço E aí A gente tava brisando Sobre algumas coisas E a Aninha mostrou um vídeo Que tem esse trecho E a gente ficou Nossa Tá Isso pode ser bonito Sabe as coisas Que vão Se encaixando Dinho assim Deu o tempinho exato E era Uma Enfim É um texto Que conecta muito Com 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 o que a gente Tá querendo dizer ali E também depois ter a Rita Falando tudo isso É uma coisa muito grandiosa Pra gente E muito forte Porque Nós somos duas pessoas Que somos fãs E somos super inspiradas Na carreira dela E O movimento A pessoa que ela é Então Foi muito Nem sei te dizer Cara Não Foi super legal Eu vi a gravação Legal E aí vocês escolheram Esse trecho De Simone de Beauvoir Porque Já tava na Na ideia E aí vocês mandaram O texto pra ela Pra ela Pra ela ler Como é que foi isso? Conta aí É A gente já tinha Já tinha a ideia Desse Desse texto A gente queria que fosse isso Estava procurando o texto Enquanto vocês estavam falando Aqui Estava procurando o texto É legal E aí É muito bonito A gente conheceu esse texto Por uma A Fernanda Montenegro recitando Tem uma entrevista dela Na Globo Que é muito bonito É muito Muito forte também E E a gente conhece O Guilherme Samora Que trabalha com a Rita E aí A gente decidiu Convidar a Rita Bem cara de pau Bem Só que Bem desesperançosa Ao mesmo tempo Porque a gente achava Que ela nunca ia topar Tipo Ai vamos perguntar Porque não A gente já tem Claro É assim que surgem as coisas É isso aí Exatamente E aí a Vitória Mandou essa mensagem Pro Guilherme Samora Explicando tudo Olha Essa é a primeira faixa Do nosso álbum A gente tá com a ideia De ter um instrumental No meio da música Que a gente queria Que tivesse Uma voz forte Recitando esse texto E a gente pensou Na Rita A gente queria saber O que você acha disso Enfim Pra você passar o convite Pra ela Que seria uma honra Pra gente Ele falou Cara Cara Eu acho o máximo E eu vou Vou passar E aí ele entrou Em contato Porque eles trabalham juntos E mandou E ela ficou um dia Interiorizando isso Pelo que ele conta Pensando Porque o papo Não foi direto O papo foi através dele E aí ele falou Que ela vai ver Ela vai pensar Ela vai Enfim É se eu ficar na expectativa Vai topar ou não vai Será que E aí ele ainda diz assim Normalmente Ela sempre Quando ela não quer uma coisa Ela já diz logo de cara Então foi tipo assim Ela tá pensando Ela tá pensando Tá pensando Ela está pensando Então Grande chance foi Que legal E aí no dia seguinte Ela já foi no estúdiozinho Na casa dela E já gravou E ficou Esse chuchuzinho Que vocês vão ouvir agora Que legal Mas só não entendi Vocês tinham escolhido Que vocês viram A Fernanda Montenegro Recitar esse trecho Que é um trecho É o que você fez Através desse vídeo É Que é um trecho De uma questão Do passado Do saber Do amadurecimento Da pessoa Não é? Tem tudo a ver E aí vocês Chamaram a pessoa certa A Rita ali também Que tá Numa fase E diz que ela Eu acho que ela vai voltar A cantar E por aí Mas ela tá compondo Ela tá compondo Por aí Tá meio arredia Mas é isso aí Vamos ouvir então Amarelo, azul e branco Com Ana Vitória E também E também com a participação De Rita Lino Um texto de Simone de Beauvoir Que chique, hein? É muito legal isso aí Vamos falar a verdade Ficou muito legal Isso aí Eu só via no Spotify Sabe? Isso já tava bom demais Agora falando Assim Eu achei que falando Ficava mais bacana Agora só falta Vocês pedirem pra rodar Que eu vou anotar aqui Roda! Deixa eu me apresentar Que eu acabei de chegar Depois que me escutar Você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar Onde o céu molha o chão Céu e chão grudando o pé Amarelo, azul e branco Eu não sei Não sei Não sei Não sei diferenciar Você de mim Não sei Não sei Não sei diferenciar Ao meu passado Eu devo o meu saber E a minha ignorância As minhas necessidades As minhas relações A minha cultura E o meu corpo Despaço meu passado Deixa pra minha liberdade Hoje Não sou escrava nele Eu vim pra te mostrar A força que eu tenho guardado O peito tá escancarado E não tem medo, não Não tem medo Eu canto pra viver Eu vivo o que tenho cantado A minha voz é meu império A minha proteção Eu vim pra te mostrar Eu vim pra te mostrar A força que eu tenho guardado O peito tá escancarado E não tem medo, não Não tem medo Eu canto pra viver Eu vivo o que tenho cantado A minha voz é meu império A minha proteção Meu caminho é novo Mas meu povo não Meu coração de fogo Vem do coração Do meu país Meu caminho é novo Mas meu povo não O norte é minha seta O meu eixo A minha raiz E quando eu canto cor E quando eu grito cor Quando eu espalho cor Eu conto a minha história Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei Não sei, não sei Me desfecidiar Vou ser de novo Não sei, não sei, não sei Uma experiência De volta com Ana Vitória, falando do disco delas O Cor é o terceiro trabalho autoral do Ana Vitória mostrando, a gente já ouviu, o Alguém, quatro faixas temos mais duas pra ouvir aqui no final e contando essa história maravilhosa das duas aí, trabalhando tanto tempo, só que sempre eu tenho que contar rapidamente para as pessoas que todo mundo já conhece, mas o ouvinte está pela primeira vez curtindo aqui no Colibri da Quarentena, narrado e tal como é que as duas se encontraram é uma sintonia fina entre vocês, é impressionante já sei da diferença de idade, pouquinha lá um ano, mas tem um período que vocês ficam com a mesma idade perfeitamente, foi na escola, você uma olhou para a outra e falou ou você era de outra turma, aí depois brigaram, depois ficaram juntos deve ser legal esse comecinho fala aí, como é que foi o começo das duas então, nós duas vocês já cansaram de contar mas agora quem sabe a gente conta com alguma novidade, de repente a gente sempre tenta contar de algum jeito diferente, vamos encontrando para agradar sempre tem alguém para ouvir a história pela primeira vez no caso, nós aqui todos da rádio e da TVT eu e a Vitória, a gente cresceu em Araguaína no Tocantins e a gente estudava no Colégio Santa Cruz que é uma das escolas de lá e aí a gente se sabe a vida inteira eu sou uma série na frente, Davi mas desde pequena eu vejo a Vitória na escola é uma boina rosa isso aí, quando eu era bem novinha só para me justificar da boina quando eu era um neném você estudava com o meu primo estudava com o meu primo a vida toda, estudou com o meu primo então a gente se conhecia assim mas não éramos amigas se conhecia de vista, como a gente chama sabe aquele povo que se cumprimenta que você sabe quem é, amigo de amigo seu e é só, opa, ei, só isso e aí? não, e aí passamos a vida inteira só se sabendo, mas sem estreitar laços e aí quando eu já, eu mudei de Araguaína e fui para Minas para fazer faculdade de medicina e a Vitória estava em Araguaína fazendo faculdade de direito e eu me aproximei muito de uma amiga, Davi que era uma das melhores amigas dela na época e aí quando eu fui passar férias em Araguaína de novo, as cidades têm um nome parecido tem que acompanhar junto aqui comigo Minas e Tocantins sim e aí quando eu fui passar as férias em Araguaína uma vez, essa amiga fez esse encontro tipo, vocês têm que se conhecer direito, né? e aí a gente se conheceu um dia a gente foi na Casa da Talisa que foi aí não, a gente canta a primeira vez juntas na Casa da Flávia na Casa da Flávia enfim e aí a gente começou a sempre trocar ideias sobre música eu já tinha um canal no YouTube que eu colocava as minhas composições a Vitória cantava também cantou a vida inteira na igreja e aí a gente começou a combinar de gravar uns vídeos só pra brincar com a intenção de nada era só disso mas uma estava em Minas outra estava em... no Tocantins em Araguaína só que eu sempre passava as férias em Araguaína exatamente então a gente se encontrou meio que se encontrava assim a gente se encontrou em três férias diferentes nessas três férias um ano e meio era julho, dezembro e julho e aí nessas três férias a gente gravou três vídeos no terceiro vídeo o Felipe Simas que é o nosso empresário viu a gente cantando um videozinho bem caseiro bem bobo assim e ele amou ele entrou no meu canal viu que eu tinha composição e aí chamou mandou mensagem pra Vitória falando vocês não... não querem gravar um negócio aqui em São Paulo não sei o que a gente falou não vai a gente quer né deixa eu contar essa história que esses dias o Tó falou disso e aí eu achei engraçado porque ele falou que o Felipe perguntou assim quais são as pretensões artísticas de vocês pretensões artísticas de que? eu usava na Clara onde é que tem a pretensão artística? mulher vamos arrumar agora esse negócio pra gente ir pra São Paulo gravar umas... esse homem chamou na Bahia vamos lá fazer isso vamos dar um Google pra saber o que que é a pretensão artística você vai até ocupar pera lá que a gente vai achar isso enfim isso foi novembro foi novembro de 2014 nossa eu lembro exatamente desse dia eu lembro da dor de barriga que eu senti quando você me ligou eu tava assim num quarto o quarto da... meu quarto na casa da minha mãe é um quarto muito grande porque eu e minhas irmãs e a minha irmã tava dormindo do meu lado aí eu só aqui com o meu computadorzinho enquanto eu pô pô Felipe toc 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 e eu só assim eu só catei eu só lá e mando o lado tipo assim que maluca enfim foi uma doideira e quando foi em janeiro a gente tava aqui gravando quatro músicas entrando pela primeira vez dentro de um estúdio a gente nunca tinha entrado a gente não sabia o que era reverb tá a pessoa falou quer mais reverb e aí a gente oi que é reverb reverb muito bom mas vem com junto com o suco vem o reverb esse cara que não sabe nada né o reverb vem vem junto com o que? com o suquinho? aí é um topo é brincadeira o Ana Vitória nasceu dessa ida pra São Paulo nesse fim de semana que a gente gravou foram três dias 23, 24, 25 de janeiro foram dois dias de estúdio e gravando coisas e no terceiro dia a gente gravou vídeos e uma loucura de vídeo bom uma largou a medicina a outra largou o direito largaram tudo largaram tudo mas não se arrependeram naturalmente claro que não né não no primeiro ano quando eu cheguei em São Paulo eu fiquei muito assustada porque quando eu cheguei não é como se eu tivesse chegado e a gente já tivesse ido pra torneio e lançasse disso não eu cheguei e nada aconteceu a gente passou um ano meio que e aí como é que vai ser será né então foi um um tempo que eu fiquei um pouco ansiosa um pouco na dúvida de será que eu fiz a coisa certa será que mas vocês já vieram morando pra cá isso que é curioso vocês já estavam já estavam apostando de vir pra cá pra São Paulo pra morar mas isso isso não foi nesse a gente primeiro veio gravar e quando a gente veio gravar eu voltei pra faculdade exatamente depois que a gente lançou e que as coisas começaram a viralizar muito aí eu falei cara tipo só vai rolar se a gente vier em São Paulo né Vitória na verdade que me convenceu disso e aí sim em agosto eu larguei a faculdade e mudei pra São Paulo mas aí que tá tem um momento na vida né que tem que tomar uma decisão né porque se quiser não vou continuar aqui na medicina aí vou fazendo o show quando der não dá não rola não dá senão você não tem médica nem cantora tem muitos artistas às vezes ou gente muito talentosa que fica nessa dúvida né no momento porque sabe que também a carreira artística é uma coisa ainda complicada né de você desenvolver de dar certo ou de se sustentar com isso né e a família teve uma reação como porque a família as duas estão fazendo faculdade e largaram tudo pra música isso é uma loucura ou não uma loucura assim a sua você já tinha largado a faculdade pra ir fazer teatro em São Paulo então a crise da Vitória aconteceu antes a da Vitória começou ela precipitou já eu já tinha eu já tava com os planos de vir pra São Paulo e eu já viria pra cá então foi isso que aconteceu daí depois foi eu tava aqui fazendo teatro todo dia ligando pra Ana Clara Ana Clara então e que dia que vem larga essa faculdade larga a faculdade todos os dias a gente se ligava e conversava porque também as coisas estavam acontecendo na internet enfim as pessoas estavam conhecendo esse trabalho e entendendo e a gente também tava no no entendimento do que era isso mas foi uma pra você foi uma treta é não pra minha mãe a minha mãe hoje ela já esqueceu o piti que ela deu porque esses dias eu tava conversando com ela e contando pra ela a minha visão da história tipo assim eu liguei pra quando a gente conversou disso no FaceTime eu e ela e meu pai ela chorava 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 tipo assim tava completamente louca pirou não tem condição você tá trocando o certo pelo duvidoso a faculdade é uma coisa já garantida na sua vida ia ter uma filha médica agora vou ter uma artista não sei o que vai acontecer mas a família mas a família não faz isso por mal vocês sabem né porque ela quer o melhor pra você a segurança mas as vezes a segurança a segurança não significa a liberdade de criar e de se sentir bem de fazer o que gosta sim as vezes a gente tem que correr um risco pra depois lá na frente ficar num lugar seguro e num lugar que a gente ama hoje em dia ela e meu pai são apoiadores assim os maiores fãs dizendo a vitória mas na época foi muito difícil quando eu bati o pé eu falei assim não, eu vou trancar a faculdade meu pai me deu dois anos pra gente acontecer e ele falou que se a gente não acontecesse em dois anos eu tinha que voltar porque eram os dois anos tinha deadline então tinha deadline então tinha porque senão a minha vaga ia morrer né tipo eu ia perder minha vaga é e você ia fazer que área de medicina só por curiosidade eu na minha cabeça eu queria fazer pediatria mas com certeza isso ia mudando eu nem cheguei a estudar e a vitória ia fazer que área do direito se fizesse não ia direito autoral vitória fala direito autoral você trabalha com isso pra mim não dá o negócio do direito não encaixava eu acho muito foda mas é muito dolorido também aguentei não legal vamos ouvir mais uma música o tenta acreditar que a gente tava tentando acreditar nessas histórias mas é verdade tenta acreditar quem vai falar do tenta acreditar tenta acreditar é uma composição que eu assino junto com o João Ferreira que é vocalista e guitarrista da da parte um dos vocalistas na verdade que é uma banda mineira muito legal ele é um cara muito talentoso e ele me mostrou esse refrão e de início eu não dei muita moral pra esse refrão eu nem tinha amado tanto assim e aí depois em algum momento eu peguei pra ouvir áudio no celular assim pra fazer um sei lá um passear ali nas coisas que eu tinha recebido e ouvi no momento certo eu acho porque aí eu fiquei nossa esse refrão é lindo é sei lá é diferente das coisas que a gente já tava fazendo e aí eu sugeri uma melodia pro verso mandei pra ele e aí ele começou a me devolver com letra e ele é verborrágico pra caramba ele é muito rápido pra criar e eu sou outro sou de marcha ré assim completamente diferente e aí a gente foi trocando pelo whatsapp trocando 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 e aí chegamos nesse nesse resultado final e aí foi uma música super diferente assim na hora da produção porque ela tem uns timbres estranhos que a gente também não tava acostumada a usar usamos uns uns subs assim umas coisas mais puxadas pro eletrônico que não que era era a nossa praia assim só que a gente conseguiu colocar de um jeito que conversa com o nosso som que conversa com o orgânico que é o que a gente normalmente faz e eu amo 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 essa música eu amo também acho essa uma das talvez é uma das vamos fazer todo mundo junto agora roda uh tenta acreditar quando não me achar aqui pela manhã que minha falta é pra você se encontrar não olha pra trás diz enquanto ainda é hora tudo que você guardou tão forte aí tudo que te ensurdeceu e eu não ouvi e ficou pra trás já tentei achar um nome e esbarrei mil promessas dessas que a gente esconde por não conseguir cumprir todo dia a gente acorda e diz que vai ser bom e o impossível diz que sim que o nosso fim já tá aqui eu quero acreditar que foi melhor pra mim você vai fingir que os astros têm razão talvez nosso crime seja solidão talvez nossa sorte se alguém te perguntar conta aquela história boa de nós dois diz que as coisas acontecem sem pedir que a gente recomece em outro lugar já tentei achar um nome e esbarrei mil promessas dessas que a gente esconde por não conseguir cumprir todo dia a gente acorda e diz que vai ser bom e o impossível diz que sim que o nosso fim já tá aqui eu quero acreditar que foi melhor pra mim você vai fingir que os astros têm razão talvez nosso crime seja solidão talvez nossa sorte e se o nosso romance tocasse no rádio se o noticiário falasse de nós e se o resto da vida estivesse a um passo daqui e se hoje pudesse ser quando eu te encontro o começo de tudo Quero acreditar que foi melhor que foi melhor pra mim você vai fingir que os astros têm razão talvez nosso crime seja solidão talvez nossa sorte estamos de volta aqui com a Ana Vitória na reta final só uma coisa que eu não perguntei contou a história conheceram no colégio depois eu fui pra faculdade de um lado pra Minas e contaram toda essa história mas vocês não contaram assim qual foi agora essas duas tem que responder ao mesmo tempo que eu acho legal isso qual foi a primeira música que vocês cantaram? Price Tag da Jessie J como é que era? Price Tag da Jessie J sim e? e o que? como é que é? dá uma palhinha essa eu não lembro como é que é? como é que começa a casa? agora você tá lembrando? Price One hour they sleep at night and the sales comes first and the truth comes second aí o inglês né? é why is everybody so serious acting so damn mysterious uh ah eu não lembro mais aí tu pegou pesado também com a gente eu não sei a letra a gente perdeu nesse tempo então uma em português que vocês cantaram a primeira que vocês cantaram na vida vai cada uma de vocês quando vocês eram pequenininhas a primeira na vida? é nossa música de karaokê né? vamos ver pode ser infantil também nossa pra mim era tipo assim a minha música que eu cantava pra sempre era mudaram as estações nada mudou mas eu sei que alguma coisa aconteceu tá tudo assim nossa eu tinha aquele cante cante? cante do vocês lembram disso? sim do computador daquelas coisas antigas e essa era eu cantava tipo uma tela verde eu muito criança na sala de casa muito bom muito bom essa é uma lembrança muito engraçada cara eu acho que a minha música de karaokê era um pouco mais infantil que isso mas eu amo até hoje era a música do Sandy Junior que chama Do Fundo do Meu Coração que é eu quero ser um lindo sonho pro teu coração quero fazer da sua vida poesia e canção eu lembro de escutar essa música quando eu era criança e ficar assim o que que é? o que que eu tô sentindo? não tô entendendo ela arrebentava com o meu coração eu achava tão triste mas enfim criança né? você fez uma cara de Sandy aí uma hora que você fechou os olhos cantando você deu uma de Sandy depois você vai ver no vídeo você fez uma carinha de Sandy mas uma cara ótima porque ela tem uma cara maravilhosa é legal a memória afetiva que marca a história da gente musicalmente eu vou te falar agora eu fiquei brisando de como é engraçado e lindo eu nunca mais tive talvez essa sensação que a criança tem escutando coisas que talvez você não entenda nada do que aquilo tipo assim conscientemente você não sabe mas sabe quando as coisas eram arrebatadoras assim quando a gente era criança se você emocionar você não se avisa para mim o que que era sim uma doideira eu acho que eu já te contei isso que tem aquela música do Arnaldo Antunes como chama? a casa é sua não socorro socorro não estou sentindo nada e eu achava eu escutava essa música e eu ficava assim meu Deus eu sentia mil coisas só que eu não estava entendendo nada mas eu achava achava aquilo meu Deus um vasinho um negócio brisa brisa que me passou agora e eu só achando isso muito bonito como é muito foda o sentimento da criança como isso é muito agora imagine o seguinte vocês agora com a carreira que você já tem com esse novo trabalho cor e tudo mais vocês vão entrar na memória afetiva das outras crianças das crianças que estão pintando agora que estão ouvindo vocês imagina que sensação linda essa se você se Sandy Júnior entrou na história da Ana outras músicas na sua de Cássia Heller e tudo mais imagina agora nessa geração o pessoal ouvindo canções de vocês imaginou a responsa e ao mesmo tempo o prazer beleza não é lindo isso? é muito legal é emocionante é isso que a música proporciona a música tem isso tem isso de lindo ela é curativa ao mesmo tempo ela afeta as pessoas de forma as pessoas nem sabem explicar às vezes por quê às vezes é uma canção boba ou não ou muito inspiradora e tal mas ela toca você por algum motivo e fica na sua vida pra sempre é um negócio muito legal a música não é eu fico é igual cheiro é cheiro também a mesma coisa aí a primeira da Ana e Vitória assim a primeira assim vocês cantaram a primeira música que a gente lançou e você quer que a gente cante? só o trechinho porque nós vamos tocar o céu para o final eu falei que só ia tocar as músicas as músicas novas mas o pessoal tava me cutucando aqui olha daqui a pouco tem que tocar pelo menos ou falar um pouquinho tocar enfim faz o que vocês quiserem claro é é tão é tão particular o meu encontro quando é com você o meu sorriso quando tenho o teu pra acompanhar as minhas histórias quando você para pra escutar a minha vida quando tenho alguém pra chamar de vida lindo e vocês quando começaram você já sabia quem ia fazer a primeira segunda você já tava na claro ou não? na dupla? eu sempre me tia de segunda voz e isso foi uma coisa disso de que eu buscava isso é tipo eu sempre sempre gostei desde que eu aprendi a abrir voz que eu aprendi a abrir voz com a minha mãe e desde que eu aprendi eu busco a pessoa que eu vou abrir voz só explicar pra quem não sabe abrir voz é fazer harmonizar quer dizer a música tem uma voz principal e você faz uma voz que harmoniza isso quer dizer abrir voz certo? exatamente corrija se tiver errado também por favor não tá certíssimo eu tava numa rodinha eu tava querendo abrir voz pra quem tava cantando eu escutava uma música eu tava abrindo voz isso foi de x0 isso é a coisa que eu acho mais linda tipo assim de você ter feito isso sempre tipo quase como de querer cantar com quem você gostava dessa maneira exatamente eu lembro de participar de concurso na escola de composição eu participei três vezes das três duas eu cantei em dupla também com uma outra menina e aí eu lembro que quando eu cantei com a Vitória pela primeira vez e que a nossa voz casou eu fiquei assim pronto eu encontrei a pessoa que eu vou brigar a cantar comigo toda vez que eu vi a paraguaína porque eu achava um barato ficar abrindo voz eu sempre gostei muito então no começo isso já era muito pré-definido assim nossa e eu eu tinha uma dificuldade terrível hoje em dia que eu tipo assim fico estudando e pegando mas é muito difícil tipo não é uma coisa natural e intuitiva como foi o canto pra mim que eu sempre cantei a minha vida inteira eu cantei mas abri o eu ficava só assim como é enfim tinha que ouvir muito, muito, muito mas agora tá esse disco tem muito disso também da gente invertendo as coisas fazendo trocas você fazendo uma segunda ela fazendo a primeira e vice-versa legal muito legal essa que a gente vai ouvir agora inclusive é assim a gente vai terminar com essa que é o Selva não é isso? o Selva a gente vai terminar com o Selva mas antes de terminar e quem inspirou assim vocês vocês falaram Sandy e Júnior naturalmente uma inspiração tinha outras duplas assim na música brasileira que vocês gostavam de ouvir que falaram olha que linda a vocalização deles do ponto de vista vocal mesmo de composição vocês sertanejo todos sim a gente cresceu na terra do sertanejo né meu amigo então não tem nem como e é a coisa mais linda assim de porque cada dupla tem umas particularidades de abertura de voz assim isso que eu queria saber e aí? muito lindo ai desculpa não sei lá como você falou não não fica tranquila o importante é essa inspiração né essa música sertaneja que vocês ouviam sempre e tem mesmo que você falou cada um tem um jeito de abrir voz e cantoria eu ficava encantado aqui em São Paulo com o Tunic Tinoco que é a turma do Caipira de Raiz que eles cantavam um fazia a segunda outro nem olhava pro outro acertava mais perfeitamente né e nem olhava um pro outro eu fazia a primeira e a segunda mas perfeitamente aqui também nós conhecemos super surpreendentes né pois é e também que eu conheci pessoalmente né um deles porque o outro já tinha morrido e depois que eu fiquei encantado com o Pena Branca e o Chavantinho também né aqui em São Paulo cantando que um olhava nem olhava um olhava pra lá outro pra cá e saia aquela coisa né maravilha eu sempre gostei de duplas sempre né também da música brasileira né até da Jovem Guarda Leno e Lini Vips que eram as duplas né de canção jovem jovem na minha época quando era mocinha faz tempo também eu curto muito e acho muito legal essa tradição né que vem do sertanejo e é muito lindo mesmo isso vozes né timbres diferentes um mais grave outro mais agudo homem com mulher mulher com duas mulheres com vocês dois cantores enfim é muito legal isso né é uma tradição bacana que segue a música brasileira bom nós estamos no finalzinho quero agradecer muitíssimo o trabalho de vocês estarem aqui comigo participando e não foi pessoalmente né mas assim eu me senti já amigo de vocês aqui poder conversar com vocês um ambiente bem descontraído né e espero vocês lá no estúdio quando a gente puder com a vacina vocês estarem lá violão né com violão fazendo um som ao vivo vai ser bem legal e muito sucesso aí com o disco né não precisa nem dizer que vai ser já é um sucesso né o Cor que é o trabalho o terceiro trabalho autoral de vocês certamente já está nas plataformas digitais agora o serviço está todo nas plataformas todos os discos de vocês a gente encontra Ana Vitória o tempo é agora N Cor está tudo nas plataformas digitais certo projetos de filmes vocês já fizeram Ana Vitória de 2018 e Las Vegas tem um monte de filme aí né tem projeto de filme também depois do disco ou isso está parado por enquanto isso está parado por enquanto mas a gente já falou com o Felipe a hora que ele quiser fazer um filme com nós vai Felipe eu gosto que o Felipe está escondido aí mas ele está sendo cobrado ele está fazendo por tudo legal põe o Felipe aí para a gente abraçar ele e todo mundo e a gente termina aqui vai dar um tchauzinho aqui para os próximos projetos então tem muito projeto aí pela frente divulgar esse trabalho né divulgar esse trabalho e também fazer eu estou falando com elas Felipe que se vai ter filme para frente e tal né e elas estão dizendo que estão aguardando você encaminhar o programa e caminhar e elas falaram que estão aguardando você Felipe quanto tempo você está com elas ah desde o desde o pois é eu sei da importância do seu trabalho parabéns viu eu acompanhei aqui tudo e elas sempre se referindo alguém que que ajudou o cara que trouxe o cara que botou fé e tal é muito importante ter do lado de dois talentos aí como são Ana Vitória uma pessoa de confiança e firme para ajudar no trabalho isso é fundamental muito importante para os artistas parabéns a todos vocês vamos lá um abraço virtual e vamos ouvir Selva quem vai falar de Selva vamos falar mais alguma coisa de Selva ou não ele vai trabalhar ele vai trabalhar o Felipe já foi trabalhar quer falar alguma coisa a mais sim Selva é a música que eu assino junto com Tobran de Leone que foi quem produziu esse disco com a gente é é uma música que a gente ama muito muito foi uma música super desafiadora para mim porque é o a região vocal era uma coisa inédita até então nunca tinha tido coragem suficiente para para me jogar assim fazer em tons muito altos e essa é uma música super alta foi super difícil o Tob veio com com a ideia da gente eu já tinha mandado um pedaço da música para ele os versos assim e ele veio com a ideia da gente padronizar todos os versos com proparoxítonas no final e a gente ficou brincando de procurar palavras e procurar sentidos e foi super divertido compor com ele eu nunca tinha nunca tinha escrito nada com ele e e foi uma das últimas músicas a ficar pronta a gente só terminou de escrever no dia de gravar voz assim a gente foi lá nos 45 do segundo tempo fazendo o último verso da música e eu amo tudo nela eu amo os arranjos de metais que o Will fez da distância me emociona demais eu sou maluca para tocar essa música no palco sim vamos aguardar no palco agora agora você chamou atenção para a gente curtir gente muito obrigado abração olha o abraço aqui virtual e até a próxima saúde saúde para vocês para toda a família para o Felipe para a turma toda que ajuda vocês tchau até mais obrigada demais valeu tchau tchau a selva toda iluminada eu só lembro da luz que era tua e não elétrica do ar que me fugia em cada sílaba eu viajava no teu papo quântico tu me engolia com essa cara cínica eu vigiava com meu olho me ouvir tentei caber na tua matemática quantos encontros cabem numa vida quantas vidas pra viver quanto chão pra caminhar quantos sós nós vamos ver nascer mundos vão fluir curas vão surgir e nós dois aqui tua cadência embriagada eu entendo te confiei as minhas crenças kármicas você cantou pra mim a tua dúvida tua praia é cética minha onda mística fantasiei o teu lugar mais íntimo te respondi no meu lugar mais úmido criamos pontes sobre amores líquidos quantos encontros cabem numa vida quantas vidas pra viver quanto chão pra caminhar quantos sós nós vamos ver nascer mundos vão ruir curas vão surgir e nós dois aqui quantos encontros cabem cabem numa vida quantas vidas pra viver quanto chão pra caminhar quantos sós nós vamos ver nascer mundos vão ruir curas vão surgir e nós dois aqui mundos vamos para caminhar para caminhar Obrigado.